Eu estou no Hospital da Emergencia e Trauma, cena do Humberto Lucena. Essa viatura da Polícia Militar, comandada pelo cabo Eduardo, da 4ª Companhia de Polícia em Bahia, trouxe, socorreu um menor de 15 anos de idade, que foi baleado por desconhecidos no bairro do São Bento, em Bahia. As imagens do nosso Félix Almeida, assistência do nosso gentil, mostra o momento em que ele chegou, sendo retirado dessa viatura pelos marqueiros e levados para a área vermelha, aqui do Hospital da Emergencia e Trauma, senador Humberto Lucena. Segundo informações, ele estava no São Bento, conversando com a sua namorada, quando dois elementos de sua moto, desconhecidos, chegaram e do nada, começaram a atirar. Socorrido imediatamente por essa viatura da Polícia Militar e trazido aqui, levado para a área vermelha do Hospital da Emergencia e Trauma, senador Humberto Lucena. As imagens do nosso Félix Almeida, mostrando o momento em que ele chegou ao trauma e sendo levado para a área vermelha do Hospital. Quantos disparos atingiram a vítima? Aparentemente, ali são três disparos, aparentemente. Foram dois na barriga, na região do tórax e um na perna. Segundo a informação, ele estava na aniversaria da manhã. Iria fazer 15 anos, vai fazer 15 anos. Possível. Diga uma coisa, Cabo, a polícia tem informações sobre a vida desse menor, o que poderia ter provocado os acusados e atentarem contra a vida dele. Aparentemente, até que, para o contrário, ele não tem nenhum envolvimento. Até o momento, a gente não tem nada contra ele, não. Não tem nenhum envolvimento até agora, que a gente faz falta checar isso aí. E, posteriormente, a delegacia vê se reconhece, se alguém lhe deu alguma coisa, porque ele está no bloco cirúrgico. E, posteriormente, ele deve passar alguma informação para a polícia judiciária. Do trauma, repórter Rubem Júnior, na minha cara, Almeida. O bonitão para o caso de polícia. O bonitão para o caso de polícia.